E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tips & Tricks, onde eu respondo as dúvidas que vocês me mandam aqui no canal. Se você não viu o episódio anterior, clica no card ali em cima. E antes da gente partir para a primeira dúvida de hoje, me segue nas redes sociais para você ficar por dentro de todas as novidades e a gente poder ficar bem pertinho um do outro, só aparecendo aqui na tela e tem o link aí na descrição também. Segue a gente aí e aproveita que você parou e já se inscreve no canal, já deixa o seu like aí também para você não esquecer. E se você quiser que eu responda alguma pergunta sua, seja aqui do YouTube, seja no Facebook, seja no Twitter, em qualquer lugar, use sempre a hashtag responde no Tips junto com o teu comentário ou com a sua publicação para eu poder saber que você quer que eu responda a sua pergunta em vídeo, beleza? E a primeira pergunta de hoje é do Israel Araújo. Cara, eu queria saber se tem como salvar as organizações de pasta na aba Project. Algo similar como salvar os presets de cor. Eu gosto de editar com organização de pastas e subpastas, mas dá um desânimo ter que ficar criando e renomeando sempre que edito um projeto novo. Obrigado! Israel, que pergunta gigantesca, mas beleza, vamos lá. Respondendo sua pergunta, isso aí que você falou, infelizmente não tem como a gente fazer da forma usual, que seria essa de você, tipo, salvar presets de pasta. Então, o que nós temos que fazer nesse caso é criar projetos que sejam templates para a gente, que aí sempre que a gente for criar um projeto novo, a gente consegue reutilizar esse template e já está tudo prontinho para a gente começar a editar. Isso é ótimo caso você, por exemplo, faça um estilo de vídeo que você sempre vai usar materiais parecidos ou que tem a mesma estrutura, enfim. Eu vou te mostrar como criar esses templates de forma bem simples e bem rápida aqui agora na frente do PC. Vem comigo! Quando a gente fala de criar templates de projetos de edição em qualquer software que seja, nós estamos falando de um processo manual e não automático, tá? Então, você tem que ter na cabeça que você é a pessoa que deve ser organizada e não o software, tá? Não vamos entregar tudo na mão dele, não. O negócio é o seguinte, você pode criar um novo projeto, como aqui no Premiere, ou seja, no Vegas, Rede Film, qualquer software mesmo. Crie esse novo projeto e aí, quando você estiver criando o projeto, você já escolhe aqui o que você vai fazer sempre que você estiver importando mídias novas. Você pode escolher aqui para onde essas mídias vão ser salvas, se vai ser sempre na mesma pasta do projeto ou numa pasta específica. E também escolhe as propriedades de ingest, onde você pode escolher opções como criar proxies para converter o seu arquivo para um formato mais leve na hora de editar. Enfim, cria aí o teu projeto. Vou criar aqui com o nome template. Você dá um ok. E o que você vai fazer? Primeiro, espera o Premiere carregar. Agora sim, você cria as suas pastinhas de organização, como você sempre faz. Então, por exemplo, trilha, que mais? After Effects, as coisinhas que vão vir do After, né? Sei lá, vinhetas. Enfim, já deixa as pastinhas prontas. E o que você vai fazer? Você vai salvar esse template. E agora, quando você importar o seu material aqui para dentro, por exemplo, importei esse meu vídeo bruto para cá e joguei ele dentro da minha pastinha bruto. Agora, esse aqui já é um projeto que tem um fim específico. Então, o que você vai fazer? Você vai vir até File, Save As e vai salvar ele em outra localização com outro nome. Tipo assim, Projeto Chips. Sei lá. Ou seja, você criou a partir do template, só que agora você está salvando em um outro projeto diferente. Infelizmente, esse processo não é automático, como eu falei. Você tem que ficar ligado e fazer sempre que você quiser usar um template aqui dentro do Premiere. Siga isso para os outros softwares, que também é sucesso. Costuma usar bastante, porque vale a pena. Próxima pergunta do Luiz Henrique. Olá, Matheus. Seu canal é demais. Enfim, a DSLR é boa para fazer vídeos bons? Tenho uma e vejo que não consigo explorar muito bem a qualidade na filmagem. Como poderia estar fazendo vídeos sem muito chuvisco na imagem? Luiz, obrigado pelos elogios. E, cara, DSLRs são muito boas para fazer vídeos, sim. É óbvio que essa não é a função principal delas, né? Querendo ou não, elas ainda são câmeras para foto. Mas a função de vídeo da gigantesca maioria delas é excelente. E, assim, como você mesmo falou, você disse que não está conseguindo extrair o máximo da tua câmera e que está com problemas com chuvisco na imagem. Eu acredito que vocês estejam falando disso aqui, ruído, na sua imagem. E o que acontece quando a gente tem ruído? Por que o ruído aparece? Simplesmente porque falta luz. E por faltar luz, a nossa ideia básica é ir lá e aumentar o ISO da nossa câmera, né? Quando você aumenta o ISO da sua câmera, você aumenta a sensibilidade do teu sensor. Logo, ele capta esse lance que a gente conhece como ruído. E aí, o que você pode fazer para se livrar do ruído? Primeiro, mais óbvio, colocar mais luz. Pode parecer realmente óbvio pra caramba, mas, às vezes, a gente acaba não percebendo certas coisas. E quanto mais luz, melhor. É claro que é muito interessante você estudar como posicionar essas luzes, como montar um set de iluminação legal, pra você não ficar simplesmente jogando faróis na sua cara pra ver se a iluminação vai melhorar. Não é nada disso, tá? Tem uma ciência por trás desse lance de você iluminar as cenas e é importante que você estude um pouquinho também. Eu vou deixar um vídeo aqui no card que a gente fala sobre a importância da luz no audiovisual, tá? É bem interessante que você assista pra você conhecer e entender um pouquinho melhor sobre isso que eu tô falando. Mas agora, se você já gravou, a cagada já tá feita, o que você pode fazer pra diminuir esse ruído? Aí eu sugiro que você assista esse outro vídeo que tá no card aqui, que é um vídeo onde eu explico como usar um plugin chamado Native Video pra você remover esse ruído das suas imagens. Sem mais informações, assiste o vídeo aí pra você entender tudo direitinho. Pergunta do Isaac Sales. Estou com uma dúvida mortal. Saí do Vegas pirata que tava travando pra algo original. Muito bom, hein? Sem dinheiro, o que me restou foi o HitFilm, mas estou realmente interessado e querendo investir num software de edição. Enfim, mas o que exerce dinheiro, custo-benefício, quantidade de ferramentas, etc. Qual editor ou pacote de editor e composição vale mais a pena? Pacote Adobe? Vegas? HitFilm? Não me aventuro além desses três. Abraço. Isaac, se você me perguntasse qual editor eu recomendo pra você começar quando você tá sem grana, é realmente o HitFilm. Cara, o HitFilm já tem tudo ali. Ele já é um editor e um compositor. Mas assim, como você mesmo falou, talvez você pode achar que outros editores tenham mais ferramentas, melhor ferramenta, enfim. Aí o que você tem que levar em consideração é o seguinte. Primeiro, os outros softwares além do HitFilm, tipo o Premiere, por exemplo, eles são mais aceitos no mercado de trabalho. Então se você estiver pensando em evoluir, em seguir carreira dentro do audiovisual, é mais interessante que você vá pro Premiere da vida e também por outros motivos que eu vou falar daqui a pouco. Já o Vegas, ele não é tão bem aceito no mercado de trabalho hoje em dia, assim como o Premiere. Mas ele também é um software muito bom, só que ele não é um software de composição. Então você precisaria, de qualquer forma, utilizar um software extra. No seu caso, especificamente, eu não recomendo que você vá pro Vegas. Como você perguntou aí sobre um pacote de editor e compositor, cara, pacote Adobe na veia, sem sombra de dúvidas. Vai lá que você tem o Premiere, você tem o After, e depois você vai ter também o Photoshop, o Illustrator, que são softwares que você vai precisar, sim, em algum momento da sua carreira como editor de vídeos, tá? E aproveita aí também que tem um monte de promoção da Adobe, se você for estudante ou professor em alguma instituição séria de ensino, você consegue desconto, você consegue basicamente falar metade do preço, a assinatura mensal dos planos da Adobe. Então, vale dar uma olhadinha lá, porque, no seu caso aí, pelas condições que você me falou, pacote Adobe é o que você precisa. Pergunta do ZimiDX, o que você acha do Vegas 15? Cara, o que eu acho do Vegas 15 está completamente escrito, escrito não, né? Está completamente falado, apresentado para vocês no vídeo que eu fiz na quarta-feira passada, que é esse daqui, o review das novas funcionalidades do Vegas 15. Nem eu vou falar muita coisa, que é para você assistir esse vídeo aí, que vale a pena para você entender o que tem de novo aí nesse software. E, por fim, a pergunta do Super M Solto. Boa noite, Matheus Ferreira. Eu utilizo Corel Draw para fazer as minhas artes, mas agora eu gostaria de começar a aprender a lidar com softwares da Adobe. Mas aí me vem uma dúvida. Qual começar? Pelo Illustrator ou pelo Photoshop? Qual o melhor? Qual a diferença entre eles? Porque eu já ouvi algumas pessoas falarem que o Photoshop é coisa do passado e que o Illustrator é melhor. Já outros dizem que o Photoshop é melhor. Então, Matheus, por qual eu devo começar? Me ajuda. Primeiro de tudo, cara, vocês estão mandando uns textões bem grandes de perguntas. Não estou reclamando não, tá? Continuem, que isso é bem legal. É interessante a gente saber direitinho as informações que vocês querem saber para eu poder dar respostas melhores para vocês. Mas respondendo a sua pergunta, primeiro que você precisa entender a diferença entre Illustrator e Photoshop. Eles são dois softwares, assim como, por exemplo, o Premiere e o After. Eles são dois softwares que têm funcionalidades distintas, têm objetivos distintos. Assim como o Premiere trabalha com os cortes dos vídeos e o After trabalha com a composição, a finalização, o Photoshop é um software que vai trabalhar com bitmaps, no caso, imagens, fotos. E o Illustrator é um software que vai trabalhar com vetores. E aí nós estamos falando de curvas, de desenhos, por assim dizer. Mas, entendendo essa diferença, você já consegue relacionar mais ou menos com o que você já fazia antes. Você falou que está vindo do CorelDRAW. Então, seu caminho é aprender o Illustrator. E não é uma questão de qual software é melhor ou pior. É uma questão de que os softwares têm funcionalidades distintas e objetivos distintos. E como você trabalha com o Corel, acredito que você trabalhe com vetores apenas. Então, aprende o Illustrator primeiro. Mas depois você vai precisar aprender o Photoshop também. Porque, cara, trabalhar nesse mundo de gráficos e afins é essencial você saber essas duas ferramentas, beleza? Mas vai no Illustrator primeiro e sem essa neura aí do que é melhor, do que é pior, do que é passado, futuro, enfim. E vamos agora para as nossas perguntas do Tips & Challenge, o nosso desafio de edição de vídeos. Se você não sabe que está rolando o desafio de edição de vídeos aqui no Brainstorm, clica nesse card que está aqui em cima para você ficar ligadinho. E as perguntas que nós temos hoje são diferentes das perguntas que a gente teve semana passada. Se você não viu o vídeo de semana passada, volta lá e vê, porque eu já respondi bastante coisa, tá? Então, a primeira pergunta que a gente tem aqui é do Pedro Malta. Ele quer saber se o Challenge pode ser em qualquer formato, tipo trailer, vlog, documentário, etc. Ou tem um formato específico. Pedro, estando dentro do limite de 3 minutos, no mínimo 1 minuto, no máximo 3 minutos de vídeo, pode ser o formato que você quiser, pode ser tipo trailer, pode ser um vlog, pode ser documentário, pode ser uma animação, pode ser o que você quiser, desde que respeite as ideias que a gente deu para vocês aí e as normas que a gente passou para vocês na hora de construir o vídeo. O Anonymous Geek quer saber se o vídeo em questão não pode passar de 3 minutos. Primeiro, pera aí que ele me chamou de Gabriel. Gabriel, cara? Não, é Matheus. Ele quer saber se o vídeo não pode passar de 3 minutos ou pode ter tipo 3 e 40 ou algo do tipo. Não, 3 minutos é 3 minutos. Pronto, acabou. E não esquece que é no mínimo 1 minuto. Se for mais curto que isso, também não vale. E por fim, o Cássio Antônio quer saber se a edição pode ser feita na versão de teste do Premiere e do Vegas ou daria algum problema. Cara, não, pode ser feita na versão de teste do Premiere e do Vegas. Só que não se esqueça que o Vegas, infelizmente, tem aquele lance da marca d'água, né? Então, se você for editar no Vegas e exportar no Vegas, vai ficar a marca d'água no Vegas lá. Tá certo, não vou descontar a ponto do seu vídeo por causa disso, mas, né, estética, né, galera? Enfim, vale a pena. Qualquer coisa você pode usar também. Hit Filme para editar, que é de graça, não tem marca d'água. E é sucesso também. Bom, essas foram as dúvidas de hoje. Se eu não respondi a sua dúvida, pode mandar de novo aí com a hashtag Responde no Tips que a gente está lendo todas as perguntas de vocês, tá? Pode ser por aqui, pelo Instagram, pelo Facebook, qualquer lugar que a gente está de olho nessas redes sociais aí. E se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal para não perder os próximos, beleza? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!